Ao lado do Gunung Fortress, é o Forte Gunung, aqui, lá de lado do primeiro centenário, mais ou menos 12 quilômetros de Batumim. Mas a história desse fortress aqui é interessante, construído no primeiro centenário pelos romanos e foi renovado pelos otomãs e os georgias. Olha aí, se eu não me engano tem umas 15 torres. Estou valendo umas 15 torres esse lugar todinho aqui. Mas aí, outra relíquia do país da Geórgia. Ah, meu amigo. É brincadeira não, os romanos eram um povo inteligente, viu? Mas também invadia tudo, meu amigo. A maioria das pessoas aqui falam russian, e realmente você precisa falar russian para que você possa comunicar. Ou georgia. A única inglês vai não ajudar você, truste. Então, aqui estamos no Gunung Fortress. Eu estava leitando um pouco sobre esse lugar, esse fortress. foi construído no primeiro centenário. Fortress do Roman Empire. Yep. There you go. Hey, Duran. Roman Emperor. Eu pensei que era aberto. Eu não acredito que era aberto até 15 minutos. Eu acho que eles não querem nos deixar de ir. Não? Não. Não. É isso aí, mano. Eles estão fechando. Porque eles estão fechando. O Gunung Fortress é 15 quilômetros de Batumi. É uma longa e complexa história de construção e reconstrução. O original fortifications date back to the Roman period, around the 1st century AD. O Fortress, was initially built by the Romans as a strategic military outpost. Over the centuries, the fortress was expanded and reinforced by various rulers and empires. During the Roman era, the original Roman construction was intended to protect the region and control trade routes along the Black Sea coast. During the Byzantine Empire, the fortress was further developed and fortified, reflecting the change in needs and architectural styles of the time. During the Ottoman era, the Ottomans also made modifications to the fortress during their control of the region, adapting it to their own military requirements. The fortress has been continuously renovated and updated over the centuries, with different architectural elements added by each ruling power. o cemitério. O cemitério aqui, o lá direito, eu e Katie, aqui, andando aqui ao lado do Forte, aqui do, da época do Império Romano. O gay. O primeiro, do primeiro, do primeiro. O primeiro, o centro. O centro. O centro. O centro, o centro. Eu tenho um joelho pequeno que me seguiu. Uma garota aqui está me seguindo. É certo, amigo? Hein? Hein? Você está me seguindo? Eu tenho um joelho pequeno. Eu tenho um joelho pequeno. Eu tenho um joelho pequeno. Fogo aqui está os joelhos pequenosчикos. Abertura Abertura Maah. Oh my gosh Got milk Petra Fortres Petra Fortress, built in the 6th century AD, it was originally a key stronghold in the region. It was strategically positioned to control trade routes and protect local settlements. Over the centuries, Petra witnessed the rise and fall of empires before falling into ruins. Today, it stands as a powerful symbol of Georgia's historical and architectural heritage, captivating visitors with its ancient grandeur and storied past. Yeah, we came here, but it's closed because of the holiday. Yeah, we came here. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL